Bem, João, em primeiro eu quero esclarecer às pessoas lá em casa que não precisam ter grandes dúvidas na hora da opção entre um soalho vinílico ou um soalho flutuante tradicional, porque ambos estão no mesmo patamar da qualidade. Portanto, aí não há dúvidas. Então, deixa eu fazer-te uma questão. Na hora da compra, fico muito bem servido se optar por este soalho vinílico. Muito bem servido. Aliás, este soalho a nível de águas é 100% impermeável. Portanto, não se estraga e não tens problemas. Portanto, aí até tens uma vantagem. E no que toca à aplicação? Porque eu sei que tem que existir sempre uma base antes de aplicar aqui o soalho. Certíssimo. Este também. Neste também. Portanto, todos os soalhos flutuantes obrigam à aplicação de uma base. A pessoa tem que optar pela base de acordo com o espaço que tem. Ou uma base de sonora, ou uma base de umidades, ou a mesma de cortiça. Portanto, nós já escolhemos a nossa e a esse passo nós vamos passar, que é a aplicação da base. Ok. Vamos lá? Vamos lá. Quando iniciamos a aplicação do pavimento, temos de ter atenção a uma coisa muito importante, que é... A fêmea do pavimento tem que ficar disponível para o lado fora, para as próximas peças encaixarem. Tanto no topo ao comprimento, como neste topo atravessado. Portanto, é assim que eu vou pôr a peça para poder continuar a encaixar as outras. Olha, não sei o teu, mas aqui, no que toca ao encaixe, eu já sei. Pois, João, mas ainda bem que fizeste isto assim, porque é preciso ter muita atenção. O pavimento não se pode colocar todo lado a lado. Ah, não? Porque perde a resistência. Deve sempre aplicar com a junta a meio ou a três quartos. O que é que vai fazer? Vai fazer com que este elo fique muito forte e as peças nunca partam na junta. Preciso ter muita atenção com isso. Agora, vamos passar ao encaixe. Para ajudar nessa tarefa, você precisa ter um maço de borracha. Mais nada. O que vai fazer é colocar o macho na fêmea e... E com a ajuda do maço de borracha, é só ajudar a encaixar a peça. Mas só precisas disso? Só. É que se for assim é mesmo muito fácil. Muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer. Claro. Até eu. Não. Vamos à próxima? Vamos. Pronto. Bom, e aqui chegamos a outra parte importante da aplicação, que é, nós vamos ter que começar esta fileira a meio e para isso vamos ter que cortar esta peça. No soalho tradicional, cortamos com uma serra vertical ou mais conhecida pelo tico-tico. Portanto, temos uma ferramenta elétrica. Neste, é tão bom. Basta um bom x-ate e podemos cortar a peça. Portanto, é muito prático. Eu aconselho sempre a usar um esquadro. Mesmo sendo fácil utilizar só o x-ate, nós queremos um corte reto, direito e a facilidade de ter um apoio para a lâmina. E, portanto, o esquadro ajuda nessa tarefa. Depois, é tão simples quanto isto. É só cortar. Eu cortei duas vezes para garantir que tenho um corte mais perfeito e que cortei o laminado, que é a parte mais resistente desta tábua. E agora é só dobrar. E já está. Então, o que estás a ver? Qualquer pessoa pode aplicar isso até eu. Estavas a dizer que não. Porquê? Até tu, João. E as tuas lá em casa também. Agora, tem é que ter coragem e mãos à obra. Porque com as dicas que nós demos agora, já se tornou muito mais fácil. Eu tenho a certeza absoluta que conseguem aplicar sualho vinílico na perfeição. Então vai, mas mostra-me mais que é para eu continuar a fazer isso. Ora, mas olha, temos mais de 35 metros. Não, vamos a brincar. Ah, não, até eu não brinco. É que ninguém brinca. Não. Oh, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.